Oi gente, eu sou o Pepe. E eu sou o papai. E hoje a gente tá jogando simulador de gato. Hoje nós vamos enfrentar o jacaré. Vamos ver onde é que tá o bendito do jacaré. Ele tá muito longe. Eu acho que tem que comprar, que ele tá muito longe. Vamos pra galera já descobrir qual é o cam... Tá do outro lado. Ah tá, desculpa. Eu tenho que falar que o meu papai é muito... O pai tá perdido. É, o papai é perdido. Ó galera, pra vocês verem, nós estamos... Bebê. A nossa gatinha está grávida. Ai meu Deus. Aqui embaixo ó, tá ali ó. Gravidez, 0%. Vai ter que esperar encher pra nascer o gatinho. Devia ser melhor comprar, que é só lá desde que ela vai ir... Nossa, ela tá se arrastando, né Pedro? Ah, Pepe. É, Pepe. Vamos comprar, papai. Não, não. Vamos embora sim. Pra galera ver o caminho certinho onde eles devem entrar aqui. Meu Deus do céu. Será que tem alguma coisa no caminho aí pra gente... Olha lá. A nossa missão no gato é... Falta matar um coelho. E um pato. E três patos. Eu não vou lutar crescendo. Vamos embora. Ele tem menos vida. Não, é que a gente não perde muito tempo. É. Nós queremos lutar contra o jacaré. Vamos encontrar finalmente esse esgoto. Foi um... Foi os inscritos que mandaram mensagem e falaram pra nós como fazer pra chegar lá. Muito obrigado, galerinha. Obrigado, galerinha do mundo, os inscritos. E aí, tá animado, Pepe? Tô. Vou pegar esse rato... Esse gato... Esse... Não. Enrolei todo esse jacaré. Aham. Então vamos até lá, ó. Tô vendo a casinha onde... Perto onde tá o... O teletransporte pro... Pro esgoto. Ah, ah. É a vazenda. É o quê? Fazenda. Ah. Falei vazenda. É, tá maluco, cara. Quem estourava, hein? A gata... A fazenda? Vamos ver que tem a vaca? Quer lutar com a vaca antes? Vamos. Então vamos detonar a vaca antes. Vocês já acharam a vaca? Não, eu ainda não. Olha só. Olha só. Cresceu tudo, cara. Ué. O milho não tinha. Agora tem milharal. Que legal. Olha só. Deve ser que atualizou. Que legal. Não tinha visto. Olha quanta coisa. Olha o galo. O galo. O galo vai me enfrentar esse safadão. Safadão. Cadê a família? Cadê a família? É isso que eu também ia falar. Siga o teu caminho. Tem que dar o azar. Que senão ele vai me matar. É. Se a família. Se a família nunca dá. Pô, por que que eles não vieram com a gente? Não sei. Agora que vocês estão matando. Não estou, não. Pô, agora que eles vieram os safadões. Vamos lá. Olha lá. É. Vamos lá. Eu estou grávida. Ela está grávida. Não pode brigar. Não pode brigar. Ela está grávida. Ela tem que brigar. Vai lá. Vai lá. Só vou dar o dinheiro ali. Aí. Vai logo. Vamos comer. Come cinco vezes. Vamos comer. Vamos comer. Uma. Duas. Três. Quatro. É isso aí. Todo mundo comeu. É. Agora vamos. Para o chefão. Que é o. Corre aí. Nossa. A gatinha grávida está se arrastando. É. Bem devagar. Olha como ela já está barrigudinha. O bloco da cabra. Sabe? Aquela cabra. Esbarrava. Ó. Já aumentou para 11%. Quase 12% aqui de gravidez. A gente tem que matar muita coisa. A gente tem que matar muita coisa. A gente tem que matar o. É. É. O jacaré. Ah. E a gente cresce tudo. Será que vai encher tudo? Mas cadê a galera? Estão. Dormindo? Não veio ninguém? Cadê? Cadê todo mundo? Ah não. Eu acho que estamos juntos. Vamos lá. Ah. Eu acho que todo mundo está com a barriga e não estão correndo. Pô. Mas quem está grávida é a gatinha. Não eles? É. É. É a gatinha. Vai passar por perto. Tem uma cobra. Tem uma raposa e uma cobra. É uma raposa. Está de perto. Mas eu já passei por elas. É. Meu. Como é que demora para chegar nesse negócio? Eu quero ver esse esgoto que a gente ainda não conhece. Viu? Papai não quis. Papai não quis se teleportar. Ah. Mas daí a gente vai vendo o caminho. Como é. Como chegar até lá. Mas a gente já sabe. Tá. Mas as vezes as pessoas a gente não sabem ainda. Então elas querem ver certinho. É. Vem ver bem certinho. Eu a mãe já ia comprar. O papai e eu já não. Chegamos. Aonde? Chegamos ali o ralo. Aonde? Ali a fotinho. Não. Está chegando. Mas não chegamos ainda. Ah não. Pareceu. Mas está chegando. Está ali na frente já. Sim. Aquela é minha lerda. Minha matataruga. É. Chegamos. Está quase. Está quase. Está quase. Está lá. Agora a gente está chegando próximo. Lá naquela cerca. É. Você vai entrar. Como que é papai? Eu não sei. Você é doido? Eu estou doido. Eu estou ansioso para ver o que acontece cara. Fica doido. Porque a gente vai conseguir matar o chacaré. Não sei não cara. Eu acho que ele não vai conseguir. Com essa gatinha. Sabe por que? Mas vamos conhecer logo. Sabe por que? Acabou o live dela. Sabe por que? Papai. Que lá não tem árvore. Não sei. Vamos ver cara. Ver se tem alguma coisa. É. Vamos ver como é que é lá dentro. Chegamos galera. Olha que doideira o esgoto. Olha ali o esgoto. Que legal. Não. É. Meu Deus. Agora é só nós acharmos os monstros que tem aqui dentro. Será que a gente vai achar as tartarugas ninja aqui dentro? Ué. As tartarugas ninja vivem no esgoto. É. A gente tem um laberinto. E agora? Eu acho que não. Acho que é só um caminho. Aqui não vira. Vira. Não. Vira. O que tem aqui? Vira. Ah mas você não entra. Não? Não pode ser. Não. É só pra frente. É só pra frente. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. Corre. Vamos correndo. É. Essa não é só animação. Ele tá aqui. Ah não. Ainda não? Olha que ele já é safadão. O senhor tá na próxima. Será? Nossa. Como que é esse dinheiro? Tem cobra aqui ó. Não. Tem sim. Olha lá. No radar apareceu cobra. É verdade. Antes a gente achava que a cobra era o jacaré né. Aham. Agora ele apareceu ali no radar. Tá na nossa frente. Aham. Ai ai. E agora cara? E agora? Tô só na expectativa. Será o que que vai acontecer agora? Onde é que ele tá? Pô aqui já tá bem pertinho. Mas eu não vi ele ainda. Tem ou não? Tá muito perto. Ai. Olha lá. Olha lá. Ele tá vendo ele lá. Olha lá. Aham. Ele é uma cobra. Um jacaré. Vamos deixar encher um pouquinho nosso laje. Vamos andando. Nossa. Ela parece que tá andando em câmera lenta. Olha só. Aham. Dá pra andar em câmera lenta. Andando em câmera lenta. Ela tá andando com esse barrigão aí. Ela nem consegue andar direito. Um jacaré. Eu vou me esconder atrás desse barrigo ali ó. Pra ver se dá certo aquele truque. Ah. Tem um negócio atrás dele. Um gozo de açúcar. Vamos lá. Já. Vamos ver o jacaré. Como ele é cara. Ah. Nossa. Que gigantão cara. Vamos ficar aqui atrás. Vê se dá certo. É. Lá vem ele. Ai meu Deus. Tô mais perdido que... Sou de bingo. Ai ai ai. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Ele vai me pegar. Não. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Vamos dar uma olhada nele. Olha ali galera. Deu certo. Isso aqui com o jacaré também é nosso truque. É. Nosso truque. Olha o jacaré ali. Olha ali. Nossa. Ele cara. Tem mais vida que todo mundo destes? O macaco tinha mais. O macaco tinha 25. Ele só tem 10 mil. 10 mil. O gorila. O outro aqui ficou paralisado de medo. Olha ali ó. Olha lá. Ele ficou paralisado de medo. Medroso. Ele tem 100 mil. Sai daí seu jaguara. Vai lá lutar com ele também. Ele tem 100 mil de nível. Não. 10 mil. 10 mil? É. Meu Deus do céu. E o outro tem mais... O macaco tem mais que o jacaré? Não. O macaco tem... O jacaré tem menos da metade. Não. O... 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 O gorila ele tem 25 mil. E o jacaré tem só 10 mil. Mas demora bastante. Ah. Demora muito né. Galerinha. A gente vai dar uma pausa. Já. E quando tiver quase no final nós voltamos. Senão vai demorar muito esse vídeo. É. E aí galera. Agora voltamos de novo. O jacaré. Terminar. O jacaré. O jacaré. E o gato medroso ainda continua paralisado. É. O gato medroso. O gato medroso paralisou o jacaré. Desde o início. A gente está editando ele paralisado lá. Nem se mexe ali ó. Paralisado. Nem se mexe. A gente está com nível 32. Vamos ver quanto que nós vamos. Está quase. A gente está com um cungu bebê né. É. É. A gatinha grávida está detonando. Quanto que vai encher? Já vai ter um bebê? Eu não sei. Vamos ver quanto vai encher essa gravidez aí. É. Já encher tudo. Aí sim. A gente volta para casa e nasce um filhote. É. Está quase. Está quase. Está quase. Está quase. Nasceu o bebê. Olha. Já está pronta para nascer o bebê. Olha lá o barrigão cara. Aham. Meu Deus. Barrigão. Mas vamos vasculhar aqui agora. O esgoto. Nossa. Ela está com barrigão. Nossa. Ela está enorme. Olha só. Aham. Está uma bola. Uma bolota. Meu Deus. Onde é que vai sair aqui meu Deus? A gente vai sair. Será que não tem saída ou a gente está voltando? Ah não tem saída. Olha lá. Olha lá. Bugou também? Ficou com as... Meu Deus. Toda em barriga. Acabou aqui. Agora a gente volta. E o nosso jacaré. O jacaré já foi para o espaço. É. Olha quantos dias ele ganhou. Ele morreu para uma gatinha. 20 mil. Ele morreu para uma gatinha grávida. Meu Deus. Não é bebê? Aham. Que eu achei que ele matasse o elefante e a barata. Barata? Não sei. Está doido? Lindo. As escadas. Mas ele não sobe. É. Que triste. Então assim. Vamos voltar para casa para ver o filhote que vai nascer. Que... Que lerdo. Meu. Agora ele está lerdo. Porque acabou a barrinha de... É. De energia. Enxia. Agora tem que esperar encher para começar a correr. Eu acho que vai ter que desligar o celular e ir de volta. Que desligar nada cara. Está maluco? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Sim. Em frente. Ainda tem um monte de aranha aí na frente. Vamos embora. Frente. Olha lá. Cheio de aranha. Uhum. Cheio de aranha. Mas para o lado não para a gente. Na nossa frente pessoal. Um corredor aqui. É. Um corredor de nada. Um corredor. É. E um jacaré. Demorou. Mas nós encontramos. E pessoal. A gente vai... Encerrar o vídeo. Não. Vai continuar. Agora a gente vai para casa. Fazer o bebê. Vai nascer o filhote. E ó. Terminar o vídeo. Não. Está nervoso? Não. Não. Por que? Então. Vamos lá. E pessoal. Já deixe o seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. É isso aí. Vamos lá. Matar. Com nada. Tem mais um filhote. Para nascer. Que tem mais um para nascer. Que só é virado em barriga. Olha ali. Barriga gigante. Uhum. Vai ligar para o lado. Nossa. Vai ligar para o lado. Vai ligar para o lado. Acho que se ela fosse enrolando. Ela ia mais rápido. Né Pipê. É. Vai naquela casa. Que a gente vai. Já vai direto. Se teletransporta. Aham. Se teletransporte. Então é isso aí. Vamos ver. Teletransporte para casa. Pronto. Dorme. E dá para dormir já. Só dormir a parte da minha. Vamos lá. Não sei. Ali. Nasceu o filhote de gato. Será? Nasceu. Nasceu um gatinho. Como é que vai ser o nome? Qual é o nome dele? Vou colocar de estrelas. Não. Nem sei o que tu falou, cara. Fala. Craudete. 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 Craudete tem acento? Não sei. Não. Então vamos lá. Craudete. Ou ti. T. Craudete. Ok. A Craudete vai ser menina então. É. Menino. Não. Craudete é menina. Olha lá nasceu a Craudete. Pega ele. Pega ele. Calma. Vamos pegar a Craudete agora. Eu quero jogar. Deixa eu ver a Craudete ali. Oh meu Deus. Deu endoidou tudo. Vem cá Craudete. Não foge. Craudete está indo embora. Está indo embora da mesa. E agora? Como é que pega ela? Tu dá para pegar por fora. Bate papai. Ah. Mas lá fora só. Aqui dentro não. Lá fora só. É. É lá fora. É uma agarrada no bebê. Cadê o bebê? Cadê? O bebê não veio? Não. Ah meu Deus. Aí ali. Aí. Ela não vai para rua. Vem aqui seu bebê malvado. Pegou. 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 Ah. Olha lá Pedro. Ele está andando com o filhote na boca. É. Solta ele. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Com o filhote de gato. É. É. Olha ali. Olha ali. Vamos levar a Craudete agora para passear. Passear. Vamos lá Craudete. Da Magnetic. Craudete. Prima da Bernadette. Veja aqui. A filhadeu da Ivonette. A filiada da Ivonette. Ha! Geflaenden garante! R ooking veilando! Que roubou o namorado da Bernadette! Solta o bebê! Não, bebê. Tem que cuidar. A mãe tem que cuidar. É. É igual. Igual o quanto leva no colo. Agora vou quan, eu não estou segurando. Claro que estou. Olha ali. Ela está na boca. Não está. Rata e moza. Olha a sombra ali ó. Não está! Olha só um rato. Que rato que é? O filhotinho dela, coitado Chama de rato É legal chamar de rato Né? Ela corre com ele na boca? Corre. Oh, corre com o filhote na boca, cara Claro, agora que Nasceu o bebê, ó Agora ele tá rapidão Com o filhote na boca ainda Nossa, Bernadette Da Crawdete, da Mangonete Ai, ai, ai Tu não passou na listra? E o nome, não é listra É faixa? Faixa Tu vai se voltar Ah, desculpa, é verdade Tem que passar na faixa de pedestre E o nome dela é como? O da filha é Crawdete. E o dela é Bernadette? Ou a Borgonete A Borgonete, tá bom Ou a Ivonete? Ivonete Ah, tá. Olha ali como tá na boca, tá vendo? Aham Então vamos lá, agora Nós vamos pra nossa casa descansar e cuidar Da Crawdete E pessoal, oh meu Deus Tô errando a casa Tô perdido E a Doutor Céu Vamos lá Levar a Bernadette A Crawdete E a Ivonete Pra dormir agora E galera, o vídeo de hoje Fica por aqui Beijos Tchau, tchau Eles vão dormir Eles vão dormir Tchau